É rapaz, o seu Edson está caprichando, hein? Desenvolvi uma pedaleira para ficar por dentro. Então vai ficar o cofre liso aí. Ele chegou chegando, hein? Olha só que bacana. O Edson vai fazer uma chapa na frente, né? Para cima, para deixar bom, né Demir? Porque aí fica mais bonita, né? É só o jeito que chegou aqui, rapaz. Agora ele está tomando jeito, né? Mas todos a hoje vem camisa do Havaí. Oh, pai! Mais um vídeo se iniciando aqui na minha, na sua, na nossa W Calil Garage, a oficina raiz do Brasil. E aí 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 Ele tava meio mastigadão aqui na lateral, olha só Agora ficou, o Edson tá fazendo um detalhinho aqui né Edson? É um acabamento Tira aí pra ver Mostra a capinha que você fez Edson Aí ó Tá com chuprine, ó Depois passa a dar uma saldinha lá né Edson Eu vou soldar e lixar bonitinho dentro É, tá só de bola Rebatei aqui bonitinho ainda É que é igual você falou né Edson Deixando o acabamento assim fica mais bonito que emborrachar né É, fica mais da hora Fica mais bonito, e olha o peito como ficou lisinho aí Wilson Aí combina Ó aqui ó, que espelho Depois de pintadinho vai ficar bom né Ah vai ó Será que o Lucas vai fazer um radiador de alumínio né Aí vai ficar bonito Vai ficar bom né Edson Aí vai ficar cromadão aí E aqui gente ó Eu desenvolvi uma pedaleira pra ficar por dentro Então vai ficar o cofre liso aí Olha só que bacana Não vai aparecer nada de hidrováculo, nada aí Ah então não vai mais estar aparente aqui o hidrováculo Não vai ficar desse jeito, a hora que abrir o capu vai ficar assim Aí fica chique hein Não fica bonito né Só o motorzão, só o V8 É Tá isso aí ó Então galera ó Estamos arrumando as coisas aí né Você viu? Hoje eu cheguei aqui e vi que a chacra já mudou o layout dela Já mudamos Então vou mostrar ó Reparei um negócio aí, você ganhou presente hoje? Ganhamos ó, vou mostrar aqui ó Rapaz Rapaz, a galera, a Ataque né Ataque ela viu que nós tava sem carregador de bateria ó E rapaz, isso é uma mão na roda pra nós hein Wilson É Então a Ataque mandou esse carregador pra nós, tem que agradecer a Ataque né Com certeza E eu vou falar, tá sendo parceiro nosso hein Então precisou de bateria pro seu carro não te deixar na mão Ataque Ataque e baterias E eu vou falar, a bateria deles são boas viu Sensacional É assim ó, nós gostamos, estamos usando nos carros né Estamos fazendo os testes, estamos indo pra cima e pra baixo, estamos rodando Tá boas as baterias Então eles forneceram isso aqui pra nós, lindas as baterias né Então galera ó, não sei se vocês gostaram dos vídeos lá da Ataque né Acho que a galera gostou porque tem muita gente que não sabia qual que era o processo de fazer o... É, mas eu achei bem interessante né, que a... Você já tinha visto montando uma bateria? Nunca tinha visto E é legal né Wilson Eu achei bem top né O pessoal da Ataque mandou super carregador pra nós E eu, esse final de semana tanto que ó, no domingo não saiu o vídeo porque você sabe eu e a montava de mudança Tá mudando né E olha o que eu achei lá em casa lá Wilson, os presentes que a galera mandou Olha só galera ó, isso aqui nós vamos decorar toda a garagem depois ó Ó, esses aqui é o que o Carlão mandou pra nós lá dos bordados, olha só que massa Olha só Esse aqui foi um amigo nosso que mandou um bom tempinho já pra nós ó, entalhado na madeira E tem outro também aqui ó E tem outro também aqui ó, esse aí veio do Paranazão rapaz Olha só esse aqui ó, olha que da hora esse aqui ó, olha que da hora Olha o tamanho Wilson, você chega de líder hein Tô de bola né O Gordinho tava falando que vai deixar o Dedé pendurado com isso aí na frente da oficina Olha que da hora Ó Ó Aí sim Aí chegou chegando hein Olha só que bacana Já vamos largar ele aí né Ah, eu achei que ficou certinho pra ele aí ó Pra largar ele aí ó Pronto Vamos só tirar esses aqui agora que tá ameaçando virar o tempo Pra não tomar chuva que esses aqui vão enfeitar a parede aí da garagem Olha lá gordinho, o que você achou do enfeite? Muito bom, muito bom Super bom ou mais ou menos bom? Vamos lá Ó o Super Edson aí tá mandando bala então aqui em cima da Pantera Negra né, Wilson? Tá mandando bala né Tá bonito hein Mas tá bom Então aí gente ó E o Zé Carioca? Zé Carioca, agora o Edson vai fazer uma chapa na frente né Pra gente fixar a frente dela né Já falei pra ele fazer aí E é isso aí ó, vamos mostrar a limpeza né O prefeito tá mandando ver ainda aí na missão Tá E aí Demir? Tá chique? Chique 10 Chique 10 Aí ó Chique 10 Dedezinho É galera, tá ficando bom né Tá ficando bom Tá ficando bom a limpeza né Demir? Tá chegando na final Agora nós vamos tirar todas essas gabinas aí ó Botar tudo lá bonitinho ó Jogar tudo pra cima aqui ó Jogar pra cima pra deixar bom né Demir? Que aí fica mais bonita né Fica mais bonito Né? Fica mais bonito e mais fácil de cuidar né É Isso aqui aí você deixa coisa aí você passa a máquina e deixa bom É verdade E outro fica mais fácil de manter depois também né Dedé? Mas é isso aí gente, show de bola então A Brutona de final de semana É Tá aí Você deu uma reinada nela esse fim de semana? É Final de semana eu dei uma mexida nas colunas dela das portas É que eu não teve como eu vim gravar aí porque eu tava na missão mudança Mas é mais devagarzinho chega né Ô chega Daqui a pouco nós vamos mostrar pro pessoal como que ela tá ficando É isso aí É isso aí Então se liga na W Calil Oficina Raiz do Brasil E pra galera chegar de líder nesse tempinho gostou dessa chuvinha aí hoje? Se inscreve no canal Deixa seu like Compartilha com os amigos né Com a sogra, com o sogro E vamos pra cima Vamos pra cima É isso aí E o Matuza com o Jaime O que que tão aprontando lá não? Tão agarrado lá hein Já que o povo gosta de ver um girinho Vamos começar a semana num giro aí pra galera ficar antenada no que que tá acontecendo na oficina Vamos lá E é isso aí Ó a mora debaixo do carro deitada, tranquila Boiadeira aí já também Boiadeira tá esperando o vidro né Já já chega hein É O Jaime tá agarrado aí na mula preta né Jaime O do paralama Ah esse é da mula preta Agora ele retirou Semana passada o pessoal viu o Jaime trabalhando aqui os paralama montados né Jaimão É Agora nós retiramos pra fazer essas caixinhas Já soldou tudo né Jaim Que tinha né Amanhã nós vamos dar o epóxi Então nós vamos gravar isso aí Amanhã tamo aí pra fazer a gravação do fundo epóxi Show de bola Show de bola Jaimão Show de bola Show de bola Isso aí galera Ó Ficou bom hein Wilson Ficou bom né Pelo amor de Deus Deixa eu acender a luz aqui pra dar uma melhorada aqui Ó aí sim ó Aqui ó Olha o paralama dele aqui Wilson ó Tirou ele né Pra poder ajeitar né E rapaz o paralama dele é grande o bicho hein É grande ó Então isso aí ó O pessoal tem que É assim Dá um voto de confiança pra nós Porque nós estamos construindo esse carro de novo né Wilson Porque olha Atenção no jeito que chegou aqui rapaz Agora ele tá tomando jeito né Tá tomando jeito Olha como que tá Firme agora o paralama Antes era parecia um papel Era mole Era mole mesmo Mas devagarzinho vai chegando né E a boca de sapo Boca de sapo também Já tá aqui Essa semana vamos mandar bala em cima dela também Vai agarrar nela também Que aí o Jaimie já vai vir pra cá né Aí o Jaimie sai da mula preta depois que ele fizer o Prime Epox E vem pra cá É isso aí é Até o Calil com o Gordinho terminal que tá lá pra vir agarrar junto Enquanto isso eles estão terminando aqui as praia embora E aí terminou lá e já vai embora Show de bola Show de bola É isso aí Então é isso aí Wilson Então é um vídeozinho rápido Giro pra começar bem a semana com tudo Então a galera vai ficando ligado aí na semana que nós vamos pra cima É isso aí Vamos pra cima Show de bola Valeu É isso aí pessoal Então fica ligado essa semana aí ó Mais atualização quente do Joselito vai chegar pra vocês Então Se liga na WKLU Oficina Raiz do Brasil Pra chegar de líder já sabe Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação pra não perder nada E vem com o pessoal da WKLU Pra ficar ligado no que tá acontecendo aqui nos nossos projetos E tudo que rola dentro da oficina ó Já tô deixando mais um super link aqui no próximo card pra vocês Então clica aqui Assiste mais esse vídeo Que é mais um super vídeo top pra vocês Até a próxima galera aí Se liga na WKLU E segue o líder